A gente vai ter todos os detalhes com a Leda Furtado, que é diretora aqui da biblioteca. A inclusão hoje já faz parte da nossa vida, nós precisamos nos incluir na vida das pessoas. Então, nada mais justo do que fazer uma festa para isso. E essa programação, o Chulé Cheiroso tem banda municipal prevista, muita música, muita animação. Muita animação, tem um amor sobre quatro rodas. Fazer essa parceria, trazer a Chulé Cheiroso, o grupo Viva Iris aqui, para fazer parte do Carnaval da Biblioteca Municipal, com certeza é um luxo para nós. Porque fazer parte deles, ainda com a banda municipal, junto com a Secretaria Municipal de Cultura, é tudo de lindo. O Instituto Viva Iris, que a Leda citou aqui, faz um trabalho muito importante em Berlândia. E trazer isso dentro de uma festa como o Carnaval, traz uma possibilidade de celebração, de confraternização e de reflexão. Tudo isso e mais alguma coisa. A gente imagina assim, é muito fácil a gente aprender com as nossas igualdades, mas aprender com as diferenças é ainda melhor. Então, fazer com que eles venham até nós e abrirmos as portas para que todos coloquem ele em suas vidas, a inclusão, ela já faz parte. E trazer essas pessoas para fazer parte do nosso meio, é isso que a Biblioteca Municipal e a Secretaria Municipal de Cultura deseja. Nesta programação de Carnaval, é a primeira parceria que o Instituto Viva Iris? É a primeira parceria, realmente. Nós temos outros projetos de parceria, mas o Carnaval é o primeiro. Aqui na Biblioteca nós temos várias coisas que fazemos com a inclusão, aliás, a inclusão todo dia. Mas, com o Carnaval mesmo, é o primeiro. Reforçando o convite, o horário para o pessoal de casa? Então, é amanhã o Carnaval da inclusão da Biblioteca Municipal com o grupo Viva Iris, Bloco Chulé Cheiroso, a partir das 9 horas, das 9 às 13. Banda Municipal, pintura facial para as crianças, muitas oficinas e brincadeiras.